Você certamente já ouviu falar várias vezes sobre a importância de viver a vida que você deseja e como aumentar a sua frequência é fundamental para isso. Muitas pessoas mandam mensagens perguntando como fazer isso. E existem várias coisas que você pode fazer para aumentar a sua vibração. Eu sou Cintia Brunelli e hoje eu vou trazer uma explicação bem resumida e descomplicada. Eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo vindo por aí. Aí, consciência e frequência vibracional andam juntas, de mãos dadas. Quando você está em uma frequência baixa, o seu estado de consciência é limitado e a sua percepção fica restrita. Por outro lado, quando a sua frequência está elevada, você alcança um estado de consciência mais elevado e a sua percepção se expande. Nesse estado, resolver os problemas é muito mais fácil. Eles se resolvem praticamente sozinhos. A frequência vibracional está diretamente relacionada ao seu nível de compreensão. Quanto mais baixa for a sua frequência, menos você vai ser capaz de entender as coisas. Porque o seu ego vai bloquear o fluxo da força vital e a energia que vem da fonte criadora. E isso também restringe a intuição. Quando você consegue desbloquear o fluxo, você fica uma pessoa mais intuitiva. Você consegue intuir sobre o que precisa fazer. Ao aumentar a sua frequência vibracional, você permite um fluxo maior de força vital em seu ser. O que resulta em uma maior capacidade de perceber as coisas ao seu redor. Manter uma vibração elevada te ajuda também a irradiar amor incondicional. Amor sem julgamentos. O que eleva a consciência de todos que entram em contato com o seu campo de energia. E a forma de saber como está a sua vibração é muito fácil. É só observar como estão as suas emoções. Quais emoções você anda sentindo de forma mais frequente? Raiva? Medo? Apatia? Tristeza? Vergonha? Culpa? As suas emoções são como um sistema de feedback bioquímico. E elas refletem o tempo todo qual é a sua vibração. Nós podemos pensar em vibrações em termos de negativo e positivo. Existem bilhões de frequências dentro desse intervalo. Mas o que mais importa quando você está buscando elevar a sua frequência vibracional é diferenciar o que é uma vibração negativa e o que é uma vibração positiva. E você vai saber disso de acordo com como você se sente. Se você sentir uma emoção que não é boa, você vai estar em uma vibração baixa. Mas se você está sentindo uma emoção que é agradável, essa é a sua indicação bioquímica de que você está em uma vibração alta. Aumentar a sua vibração tem a ver com fazer-se sentir emoções positivas. E o que cria essas emoções são os seus pensamentos. As suas emoções são o reflexo dos seus pensamentos. E pensamentos são uma forma de vibração. Então em sua vida você está escolhendo pensamentos que vibram em uma frequência alta ou baixa. O importante é considerar que tipo de pensamentos você está pensando. Que te fazem se sentir bem ou não tão bem. Se você deseja aumentar a sua vibração, a chave mestra é escolher pensamentos que te fazem se sentir bem emocionalmente. Nada é mais importante do que os pensamentos que você está pensando. E aquilo em que você está prestando atenção ou focando. Isso é o que permite a uma pessoa manter uma frequência super elevada. Mesmo quando interage com pessoas que possuem uma frequência super baixa. Você não pode se concentrar em coisas que te fazem sentir mal e ainda assim manter uma vibração elevada. É preciso se concentrar em coisas que te fazem sentir bem para manter uma vibração elevada. Vou dar um exemplo. Imagine que você tenha um familiar que esteja hospitalizado. Ele está no hospital. Você não vai ajudar em nada se você entrar no quarto dele no hospital e ficar pensando sobre como aquele ambiente é horrível. Ou como o estado de saúde dele é péssimo. Ou no sofrimento que ele está passando. Focar nisso não é praticar amor incondicional por ele. E sim é se concentrar negativamente em relação à situação dele. Você não vai ajudar na saúde do seu familiar e também não vai conseguir estar presente para ele. E quando uma pessoa está com uma vibração baixa, como é o caso de alguém que está hospitalizado. Ele precisa que os outros ajudem a elevar a vibração. E como é que você pode fazer isso? Você pode visualizar o seu familiar em perfeito estado de saúde. Veja isso na sua mente. Veja ele curado. Bem de saúde. Forte. Sadio. Concentre os seus pensamentos em coisas que possam trazer alívio. Reze. Você também pode rezar. Fazer uma oração por alguém que precisa é algo extremamente poderoso. E mesmo que seja uma pessoa doente que esteja realmente partindo dessa vida. Alguém que não tenha mais volta. Mentalize que ele é uma alma eterna. A vida não acaba aqui. Pense em como é bom poder segurar a mão de alguém enquanto a pessoa faz a sua transição. Olhando nos olhos e transmitindo, mesmo que sem palavras, que não há nada a temer e que ninguém nunca está sozinho. Ao fazer isso, você pode ficar totalmente presente para ele e oferecer amor e energia incondicional com a alta vibração que acompanha esse pensamento positivo. Se em algum momento você estiver focado em pensamentos negativos, uma das melhores coisas a fazer é praticar ser um observador de si mesmo. Você vai observar os seus pensamentos de forma impessoal e desapegada. Sem julgar e sem criticar. Vamos supor que você pense, hoje eu não queria ter que trabalhar. Você vai olhar o seu pensamento de forma mais distante, como se fosse outra pessoa. Você vai pensar, hum, hoje eu estou pensando que hoje eu não queria ter que trabalhar. Hum, essa técnica permite ganhar uma perspectiva mais objetiva sobre os nossos pensamentos. Isso também ajuda a elevar a frequência vibracional. Quando nós observamos algo sem julgamento, nós percebemos o pensamento, mas nós não nos apegamos ao conteúdo dele. É como assistir as nuvens do céu. Elas simplesmente vêm e vão. Os pensamentos são como as nuvens do céu. Ao observar os nossos pensamentos, é mais fácil deixar ir os pensamentos negativos. A gente deixa eles irem embora, como se fossem nuvens levadas pelo vento. Você também pode escrever uma carta sobre como você está se sentindo, para liberar a energia que está acumulada. E rasgar a carta depois. Cada um de nós sabe o que nos coloca em uma frequência elevada. Conhecemos o que gostamos e também o que nos traz emoções positivas. Existem inúmeras maneiras de elevar a nossa vibração. Eu vou dar algumas sugestões com base no que costuma funcionar para a maioria das pessoas. Algo que é mágico para elevar a frequência é fazer listas de gratidão. Pode ser por escrito, ou verbal, ou mesmo apenas dentro da sua cabeça. Sempre que você estiver se sentindo para baixo, comece a fazer uma lista de coisas pelas quais você se sente grato. E isso é muito fácil de fazer. Você pode pensar, obrigada pelo celular que eu estou segurando agora, ou pelo computador. Obrigada pela minha roupa, obrigada porque eu tenho dois olhos que enxergam. Obrigada porque eu tenho comida em casa. Obrigada, obrigada, obrigada. E eu tenho certeza absoluta de que você tem muitos motivos para ter gratidão. Todos nós temos. Especialmente nós, eu e você, que temos tanto conforto e tantas oportunidades. Nós temos cama, travesseiro fofinho, internet, saúde suficiente para assistir um vídeo na internet. Não falta pelo que agradecer, então agradeça. Outra coisa que comprovadamente aumenta a sua frequência é fazer atividade física. Faça exercício físico, faça esportes, caminhadas, ginástica, corrida, bicicleta, o que for. Mas faça, mexa o seu corpo. Algo que eu explico lá no treinamento Mestres do Universo é que passar um tempo na natureza é também uma forma de aumentar a sua conexão com a fonte criadora. Pode ser caminhando em uma trilha, observando os pássaros, admirando um pôr do sol. Esteja com a natureza o máximo que você puder. Hoje, na vida moderna, nós estamos muito distantes da natureza. Aproxime-se dela. Também faça coisas que você ama. Envolva-se em hobbies ou atividades que tragam alegria, contentamento, satisfação. Pode ser desenhar, pintar, cozinhar, tocar violão. Faça algum tipo de trabalho voluntário. Espalhe amor e bondade e pratique atos de compaixão e caridade. Rir e se divertir também é essencial. Tenha momentos de diversão e bom humor para elevar o espírito. Assista vídeos engraçados ou converse com seus amigos sobre coisas divertidas que vocês já passaram juntos. Enfim, faça coisas que te façam se sentir alegre. Cultive relacionamentos positivos. Passe mais tempo com pessoas que nutrem o seu bem-estar emocional. Aquilo que funciona pode variar para cada pessoa. Então, o importante é seguir o que faz você se sentir bem e que te conecta com uma vibração elevada. Você sabe quais coisas funcionam para você. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários quais são as coisas que fazem você se sentir alegre. Escreva nos comentários. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal para destravar a sua vida. Então, eu preciso muito que você se inscreva para não perder os próximos conteúdos. Inscreva-se aqui no canal. Eu quero muito te ajudar, mas eu preciso que você permita ser ajudado. E a forma como você pode permitir essa ajuda é simplesmente assistindo aos vídeos. Já são centenas de vídeos gratuitos aqui no canal. Eu vou deixar aqui uma playlist para você clicar e saber mais sobre como você pode usar o poder da sua mente para destravar a sua vida. Até!